Quer uma solução completa de gestão para a produção eficiente e lucrativa do agronegócio? Implementamos e desenvolvemos soluções SAP para você administrar todas as operações da sua empresa, do operacional de campo ao administrativo. A Liberale é especialista no agronegócio e possui clientes satisfeitos em todo o Brasil e América Latina, na agricultura, pecuária, agroindústrias e negócios integrados. Liberale, tecnologia e inovação para a sua gestão. Acesse liberale.com.br Olá, sejam bem-vindos em mais este conteúdo, uma série especial de conteúdo sobre pecuária. Este é o segundo episódio dessa série, que é uma iniciativa do Anual PEC, Anuário da Pecuária Brasileira, que está na 28ª edição e também da AgriShow, uma das maiores feiras agrícolas do Brasil. Esse projeto tem como patrocinadores as empresas Liberale e Sintec. Eu sou a Alessandra Mello, jornalista especializada em economia e agronegócio, e vou estar com vocês aqui moderando esse bate-papo hoje com o Edson Pereira, analista da IHS Marquite, e com o José Vicente Ferraz, consultor em agronegócio, com mais de 40 anos de atuação no setor e que foi um dos fundadores da FNP, que hoje é a IHS Marquite Agribusiness Brasil. Primeiro eu quero dar boas-vindas aos nossos debatedores, ao Vicente e ao Edson. Bem-vindos! Muito obrigado! É um prazer participar aqui, junto com a Edson e com você, desse bate-papo. Bom, a gente vai... Também agradeço a estar presente aí nessa conversa, que acredito que vai ser de grande grau de debate e importância aí para o assunto que nós vamos debater aqui. Com certeza! Estamos com super especialistas, né? E eu não detalhei qual é o tema desse conteúdo que a gente vai apresentar agora. Pois bem, as exportações brasileiras de proteína animal, elas subiram fortemente nos últimos meses, né? E isso se deve, em parte, à questão das importações da China, que depois também sofreu aí um grave surto de peste suína africana, né? E desestruturou um pouco a sua produção. Entretanto, aparentemente, a capacidade produtiva já está em processo de recuperação e volta a registrar altas taxas de crescimento econômico. Por isso, a gente está aqui com o Vicente e com a Edson para começar a debater esse tema. Queremos saber aí o futuro das nossas exportações nesse cenário que hoje é bastante ditado pelo comportamento do mercado chinês. Por isso, eu vou começar fazendo uma pergunta aqui para vocês, que é assim. Como vocês acreditam que as exportações brasileiras devem se comportar no curto e no médio prazo? Acho que a gente podia começar com a Edson. Vamos lá. Olha, a perspectiva que a gente tem com relação ao ritmo das exportações de proteína animal ainda são de crescimento, expansão e consolidação desse mercado ali na China. Principalmente porque a China tem alguns gargalos estruturais que não devem ser vencidos de forma tão fácil como se imaginava, né? O processo de reestruturação na sua produção, na primeira ponta, que seria a relação ali do produtor com a indústria, é uma coisa que a China precisa remodelar, reestruturar. Então, isso carece de tempo, de adoção de modelo, de adaptações, que é muito complicado para um país que possui uma diversidade, um ambiente extremamente gigantesco de representatividade no campo. Então, é um processo mais complicado, né? Então, por esse fator, mesmo com a China anunciando planos quinquenais de investimentos pesados na agro, justamente para garantir a segurança alimentar no país, que é o grande calcanhar de Aquiles num país que tem uma economia que cresce pujantemente, né? Nesse século XXI, é exatamente essa questão da segurança alimentar. Mas é um processo que vai se dar de uma forma um pouco mais lenta do que se imaginava. Então, nesse cenário, o Brasil acaba sendo um parceiro comercial extremamente estratégico para o mercado chinês. Então, a perspectiva que a gente consegue desenhar, tanto de curto até de longo prazo, é de crescimento em níveis, em média, de dois dígitos para as exportações de carne suína, né? Talvez em ritmo um pouco menor para a carne de frango, porque ela tem investido forte na carne de frango, mas, mesmo assim, é uma parcela representativa. E na carne bovina, que são a... Colocando a carne suína e a carne bovina, são dois setores que, para a China, ela tem uma certa dificuldade de remodelar de forma tão imediatista a sua estrutura. Então, a perspectiva é que o Brasil continue sendo beneficiado por essa lacuna e por essa demanda que a China vai se manifestar aí nos próximos anos. Sim. E, Vicente, você concorda aí com esse otimismo aí do Edson ou a gente ainda está muito independente da China e é sempre um risco a qualquer movimento que acontece por lá haver um pouco de mudança nesse cenário? Qual é a tua visão? Eu concordo, sim. Concordo bastante com o que o Edson falou. Eu, lógico, sempre existe um risco, você tem uma certa dependência, mas a China é, já desde as últimas duas décadas do século passado, ela se tornou um país que é protagonista no cenário internacional, especialmente no que diz respeito à questão do consumo de alimentos. A China engatou um processo de crescimento econômico vertiginoso e, a partir de um modelo baseado em exportações, etc., conseguiu ampliar brutalmente o poder aquisitivo. Primeiro, trouxe uma grande porcentagem da população chinesa, e nós estamos falando do país mais populoso do mundo, para o mercado consumidor, porque havia uma porcentagem enorme da população chinesa que estava totalmente à margem do consumo. Fazia apenas uma agricultura de subsistência, etc., e estava à margem do consumo. Esse pessoal começou, houve um processo fabuloso de urbanização, o que muda completamente o processo de consumo, e isso trouxe um aumento do consumo brutal de alimentos. E a China começou a se estruturar para produzir isso. E esse processo veio crescendo, à medida em que a China ampliava a sua produção, fabulosamente também, mas crescia de uma forma ainda maior ainda, o que implicava em mais importações. Aí nós tivemos, como você bem colocou, a questão da desestruturação do processo de produção de carne suína na China por causa da pesca suína africana. A China, para se ter uma ideia, produz 50% da produção mundial de carne suína e consome os 50%. Então, qualquer desequilíbrio pequeno que existisse nesse processo, iria afetar o mercado mundial, porque iria desestruturar. E foi o que aconteceu. Houve uma grande desestruturação e isso fez com que a China tivesse que importar não apenas carne suína, porque até não havia carne suína para abastecer ela, mas também as outras carnes e outras proteínas. Isso desestruturou o mercado e provocou uma alta de preços muito forte. Eles passaram a importar carne bovina, etc. E estão tentando se recuperar e efetivamente estão conseguindo fazer uma recuperação. Só que eles voltaram a crescer 18% nesse primeiro trimestre. Quer dizer, isso sobre uma base que já é gigante, eles já estão sendo provavelmente a maior economia do mundo ou estão lá junto com os Estados Unidos. Então, sobre uma base gigante, eles crescem 18%. Isso é fantástico. Isso traz um processo de que, a curto prazo, a gente vê a possibilidade, efetivamente, até mesmo de mais crescimento das exportações para a China. E o Brasil, como um país e um player muito importante, deve se beneficiar disso. A China tem um processo de que agora já existem extratos sociais na China que estão atingindo patamares mais altos. Isso quer dizer que eles estão começando a consumir mais carne bovina, que é uma carne mais cara, mais outras carnes e outros alimentos que a China tem que buscar também, à medida do possível, se abastecer e tentar suprir esse mercado. Então, isso tudo vai fazendo com que eu acredito que, efetivamente, ainda a gente possa crescer, mesmo com a recuperação da produção chinesa, a gente possa crescer um pouco mais no curto prazo, não tão aceleradamente, mas, no médio e longo prazo, eu sou totalmente otimista e acho que o Brasil tem grandes condições de se aproveitar disso e o mundo todo vai ter no mercado chinês um grande mercado consumidor. Alessandra, sem querer até cortar, mas até acrescentando o que o Vicente retrata com relação à China, a gente sempre destaca, Vicente, a participação não só do mercado chinês, mas outros mercados que vislumbram um comportamento muito similar. Eu destacaria a Filipinas, eu destacaria a Indonésia, que possui características muito semelhantes ao mercado chinês, que possui o quê? Crescimento de renda per capita gigantesco, contingentes populacionais enormes, e carências gigantescas de importação de produtos alimentícios, porque você tem limitações geográficas e territoriais que não permite você adequar a produção local ao mercado local de alimentos. Então, nesse balaio, a gente também conta hoje com esses participantes adicionais ali no leste asiático, Indonésia, Malásia, Filipinas, que também já começam a aparecer no mercado brasileiro, como outras opções, a China também. Claro. Então, quer dizer que a gente deu o salto maior em relação a esse mercado quando houve a desestruturação na China. Porém, não precisamos temer a reestruturação dos chineses, porque o crescimento deles ainda é expressivo em plena pandemia, eles estão crescendo dois dígitos. É isso que nos dá mais segurança. Exatamente. Está certo. Excelente, excelente. Bom, e como é que vocês acham que o Brasil pode se beneficiar, o Brasil como um todo, do aumento nas exportações de alimentos, especialmente da proteína animal? Às vezes é bom a gente ressaltar o que vai acontecer para a economia brasileira, quais são as vantagens, porque a parte negativa do agro e da nossa exportação de commodities, essa aparece com frequência. Mas e o impacto positivo? Como é que vocês veem esse cenário? Pode ser... Vamos com o Vicente agora, então. Olha, eu acho o seguinte, quer dizer, as exportações, elas são extremamente importantes para sustentar preços internos, para sustentar preços, porque elas absorvem uma parte importante da oferta brasileira, que o Brasil é superavitário, o Brasil exporta muito e depende, evidentemente, dessas exportações para manter o seu ritmo, inclusive, de crescimento. O setor agro é o setor que vem crescendo, ao contrário de outros setores da economia, que têm mais dificuldades. E mesmo diante de um cenário de pandemia, de crise extrema, etc., o agro tem se concebido, pelo menos, se manter razoavelmente. Então, eu acredito que a importância dessas exportações é muito grande. E eu acho que, como eu disse, nós especificamente na pergunta anterior estávamos abordando a questão da China em específico, mas agora ampliando esse foco para o mundo, eu acredito muito na possibilidade do Brasil ter um mercado em crescimento, um mercado exportador em crescimento, que deve alavancar a produção interna, que deve estimular a produção interna. E eu vejo, nesse sentido, o fato de que alguns dos nossos concorrentes como produtores não vão, talvez, muito provavelmente, na minha opinião, expandir tanto a sua produção. Não acredito numa expansão muito forte da produção dos nossos concorrentes, o que deve abrir uma possibilidade para que o Brasil amplie as suas exportações. E vai, eu acredito que o Brasil vai contar com o aporte de recursos, inclusive externos, importantes, recursos também de outros setores da economia que vão estar em crise por causa da pandemia e que vão transferir recursos desses setores, tanto recursos materiais como recursos humanos para o setor agro, dando uma base, dando uma consistência para que haja uma expansão da produção, gerando emprego e renda internamente. Então, eu vejo de uma maneira por paradoxal e incrível que possa parecer em plena pandemia, de uma maneira bastante otimista o setor e as perspectivas para o setor. Claro que a gente agora, no curtíssimo prazo, nesse pós-pandemia, nós estamos ainda numa situação muito delicada em termos de mortes, de termos de desestruturação do mercado interno. Nós vamos ter outros problemas internos aqui, inclusive de consumo interno, porque uma parcela significativa da população vai sofrer os impactos dessa pandemia em termos de redução de renda. Então, nós vamos ter alguns problemas, sem sombra de dúvida, principalmente de mercado interno, nos próximos, no curto prazo, no curtíssimo prazo. Verdade. Mas, depois disso, eu acredito que o agro vai se destacar ainda mais do que vem se destacando e pode e vai ser uma locomotiva de desenvolvimento do país. Certo. Edson, quer acrescentar alguma coisa? Eu concordo plenamente com o que o Vicente retratou, faz todo sentido e nessa dinâmica, quando você faz a dinâmica da estrutura de balanço de cada uma das principais proteínas exportadas pelo Brasil, Alessandro, o que você percebe é que, no momento de pandemia em que o mercado interno foi severamente afetado pelas questões relacionadas a lockdowns, fechamento de comércio, consumo fora de casa, que tem uma parcela muito representativa nessa dinâmica de escoamento da produção de proteína brasileira, a participação do mercado externo foi decisiva para minimizar impactos e para auxiliar até mesmo na conta, para fechamento das contas das grandes indústrias do setor. O que você ouve é exatamente isso. Apesar de todo esse impacto negativo gerado internamente que o mercado interno continua tendo uma parcela muito representativa no escoamento, no consumo da proteína produzida no Brasil. Só que as exportações acabaram diminuindo esse impacto e auxiliando na conta, mas mesmo assim, quando você conversa com o setor, você sente que eles questionam muito, eles falam, olha, isso infelizmente é um momento muito delicado, a gente acredita que haverá uma retomada já a partir do mês de maio com a flexibilização das medidas sanitárias, mas a gente vê que muitas estruturas foram severamente prejudicadas, então vai ser um processo muito complicado. Nessa conta, a exportação exerce um papel extremamente importante na dinâmica do escoamento e o ponto positivo que a gente pode observar com o efeito das exportações é que várias estruturas frigoríficas, por exemplo, no Paraná, em Santa Catarina, que são aquelas empresas que investem muito na expansão da cadeia de frangos e suínos estão investindo em ampliação da capacidade de abate, ampliação da tecnologia, adotando medidas cada vez mais de rastreamento mais eficazes, então pensa muito na expansão porque o mercado interno tem dado essa possibilidade, como o Vicente bem destacou, o investimento de fora e internamente com essas taxas de juros extremamente acessíveis e baixas que devem se perpetuar por mais um tempo devem auxiliar e traçam uma estratégia muito interessante para não deixar com que o setor sofra um estrangulamento como em outras cadeias que sofreram muito, além disso, o investimento em infraestrutura, melhorias portuárias, rodoviárias e tudo mais, em pavimentação e tudo mais, toda essa frente que está sendo desenvolvida acompanhando não só a pujança da resposta do água mas também sendo acompanhada também em investimento auxiliam muito o Brasil num momento muito importante que é esse, que é a capacidade não só de produzir internamente mas a capacidade de atender essa demanda externa que dá sinais de que deve continuar crescendo e como o Vicente bem destacou, os concorrentes do Brasil já estão no seu pico, não tem muito espaço para crescer, então é diferente o Brasil nessa conta, ele tem condições de crescer porque tem um agro muito tecnificado que está cada vez mais se aprimorando, então é uma oportunidade que se desenha para o curto e médio prazo para nós. Sem dúvida, que bom que a gente tem esse lado para contrabalancear as dificuldades que a gente vê com a pandemia e com o mercado interno que muitas vezes alguns setores vêm e ainda tem na carona à medida que a demanda mundial de proteína animal cresce e cresce também demanda por grãos e nós somos importantes produtores de grãos e estamos vivenciando preços recordes também e resultados positivos, então tudo isso acaba beneficiando o Brasil. Mas bem, vamos lá, temos bastante assunto aqui na pauta para esse nosso encontro de pecuária com foco em mercado externo, conversando com grandes especialistas hoje aqui neste evento do Anual PEC. Eu queria saber de vocês também a opinião em relação a um mercado que já foi tão assim, eu diria, cobiçado que é a União Europeia, o que a gente vê é que tem perdido importância, as nossas exportações para a União Europeia tem perdido importância relativamente crescente, e eu queria saber na opinião de vocês se esse processo deve continuar ou se vocês estão visualizando possibilidades de reversão desse cenário no futuro. Quem quer começar? Por favor, Vicêncio. Bom, eu entendo que efetivamente a União Europeia perdeu um pouco de espaço, as exportações para a União Europeia, etc., em função de uma série de fatores, mas principalmente porque a União Europeia é um mercado maduro, é um mercado onde você tem pouca condição de crescimento. Em termos demográficos, a União Europeia praticamente não cresce, crescimento desprezível. E, no que diz respeito à questão da renda, eles já estão mais ou menos no limite da saciedade, aquilo que a gente fala. Não adianta você aumentar a renda de um cidadão que ele não vai comer cinco bifes, ele vai comer aquilo que ele come normalmente. Ele já chegou num certo limite. Ele pode trazer uma alimentação mais sofisticada, qualquer coisa desse tipo, mas ele já chegou num ponto. Então, é um mercado que chegou num ponto de saturação. É um mercado bastante maduro. Então, esse é um ponto que faz com que a União Europeia tenha perdido um pouco da relevância, da importância relativa. Isso acontece com a União Europeia já há bastante tempo e outros mercados, como a gente acabou de falar, da China, etc., os países do Oriente Médio, etc., cresceram assustadoramente. Então, em termos relativos, a União Europeia se tornou um mercado relativamente menos importante, não que deixou totalmente de ser importante ou não. a questão agora é que nós temos uma pandemia que deve acertar brutalmente a União Europeia. A União Europeia deve ser não apenas porque a União Europeia foi e é o foco da pandemia, juntamente com as Américas, por enquanto são o foco da pandemia. se você pegar as estatísticas você vai ver que as mortes, todo o problema sanitário, ele se concentra basicamente na Europa e nas Américas. Por enquanto a África tem uma participação relativamente pequena e a própria Ásia conseguiu até agora pelo menos controlar. Agora não sei o que vai acontecer nos próximos meses. Vamos torcer para que não aconteça nada de mais grave. Mas o que acontece é que a Europa vai ser brutalmente afetada nisso. Isso deve trazer um problema de consumo para a Europa. Isso quer dizer que, na minha opinião, no curto prazo pode ser até que as exportações para a Europa, a Europa como um mercado externo externo para o Brasil até perca um pouco mais de relevância. Porque enquanto a gente fala em que pode aumentar para a China, pode aumentar para as Filipinas, para a Malásia, para a Indonésia e para outros países do mundo e para os próprios árabes que, eventualmente, ao recompôr um pouco melhor o preço do petróleo, etc., podem voltar a serem mais ativos, a Europa talvez seja um mercado que sofre um pouco mais como o mercado interno brasileiro e tal. Então, isso deve fazer que, talvez, no curto prazo, haja até um recuo. Agora, no médio prazo, eu acho que pode haver uma recuperação, dependendo das situações em que vai acontecer a própria recuperação da economia europeia. Pode haver uma recuperação, mas não acredito que a Europa volte a ocupar como ocupou há 20, 25 anos atrás, 30 anos atrás, uma posição de destaque como chegou a ocupar. Vai ser um mercado, pode voltar a ser um mercado importante para carnes gourmet, para uma série de fatores para o mercado mais sofisticado. Essa é a minha visão a respeito do que pode acontecer com a União Europeia e o mercado da União Europeia. Perfeito. Recentemente, Alessandro, a gente recebeu até um questionamento, porque tem um escritório da HHS lá em Londres, e um cliente lá em Londres perguntou por que as importações de carne bovina brasileira tinham perdido um pouco de representatividade no cardápio lá do continente. E eles perguntaram se a gente teve algum problema com oferecer produto. Eu falei, olha, aqui a gente, apesar dos problemas pontuais, a produção destinada ao mercado externo não está sendo prejudicada. E aí ele falou, mas por que? Aí a gente começou a debater esse assunto, que percebe-se o seguinte, o efeito da pandemia sobre o setor de turismo hoteleiro, turismo, foi severamente negativo, ou seja, as medidas adotadas e o fechamento das fronteiras e todas essas questões prejudicou severamente muitas redes hoteleiras, o consumo fora de casa, restaurantes e bares, que necessariamente são movidos pela cadeia de turismo, que na União Europeia é um agente extremamente importante da economia. Então, esse consumo de proteína bovina brasileira na União Europeia e outras proteínas acabaram sendo consequentemente severamente prejudicados, até atendendo aquela análise que o Vicente pôs aqui, que realmente é um setor estratégico para países como Itália, Portugal, França, que tem na sua estrutura turística, no comércio, uma dependência muito grande desse tipo de dinâmica. Então, a consequência que a gente entrou em consenso lá conversando com o pessoal da União Europeia, de Londres, foi exatamente essa, que infelizmente, por causa do impacto da pandemia, da severidade que a pandemia atacou os países europeus, foi uma questão que pesou muito nessa estrutura de importação. A produção, consequentemente, da União Europeia não cresceu, porque ela não é, ela não tem uma dinâmica de expansão tão forte como em outros países, principalmente o Brasil, e, ao mesmo tempo, a dinâmica do consumo não acabou sendo encolhida por efeito dessa questão relacionada aos lockdowns que foram adotadas, as medidas de restrição social, que afetaram diretamente a dinâmica, a cadeia de turismo no continente como um todo. E isso prejudicou severamente a dinâmica das importações da União Europeia do Brasil e prejudicou a representatividade, que é como o Vicente bem destacou. Hoje é um mercado que, necessariamente, mesmo nas situações normais, em temperatura e pressão, excetris pálibus, como os economistas costumam destacar, era um mercado que já não tinha uma representatividade muito grande na dinâmica total das exportações brasileiras, e já vinha perdendo naturalmente, porque, como o Vicente destacou, é um mercado já consolidado, não tem muito que ganhar em termos de pujança e crescimento, diferente da Ásia, dos asiáticos, que, muito pelo contrário, além de questões relacionadas a estruturas sanitárias e limitações geográficas de expansão, possuem mercados consumidores que estão crescendo de forma orgânica, normal, então, são muito mais estrategicamente interessantes ao Brasil do que a própria União Europeia, não que ela perca, ela continua sendo um mercado bem interessante para o Brasil, mas o Brasil, para você ter ideia, tem entrado nesses mercados, continua tendo representatividade como, digamos assim, selo de qualidade, hoje, para você ter ideia, até os Estados Unidos estão comprando um produto brasileiro, Canadá e vários outros mercados que até então possuíam alguma restrição, estão entrando no mercado brasileiro, e isso consolida não só a questão de conquista de novos mercados, mas também dá um selo de garantia de que o produto brasileiro tem uma boa procedência, ela atende às normas e à qualidade necessária para conquistar não só atendendo em termos de volume, mas também em termos de qualidade, que é o que o Brasil tem nos últimos anos apresentado aos seus consumidores, olha, a gente, além de garantir uma oferta de um produto competitivo, de um produto acessível, a gente também garante um produto de qualidade aos nossos consumidores, isso também é uma espécie de adoção para garantir essa expansão do mercado brasileiro, não só para mercados estratégicos como a União Europeia e Estados Unidos, que são um pouco mais eletrizados, mas também mercados que estão crescendo normalmente em termos de demanda. Sim. Então, juntando tudo que vocês falaram até agora, se a gente com a União Europeia tem um limite de crescimento, afinal, é uma população mais velha que não tem expectativa de aumentar consumo de forma expressiva, tem os efeitos da pandemia por lá. De outro lado, a gente vê Brasil também impactado pela pandemia e provavelmente países aí similares, a economia brasileira também sofrendo com a pandemia, tudo isso, impactos da pandemia em mercados de países mesmos desenvolvidos, impactos lá na União Europeia, tudo isso é minimizado, não chega a causar preocupação porque nós temos na outra ponta demanda asiática e novos mercados conforme você citou, é isso? Exatamente, exatamente, exatamente isso, é o que necessariamente foi a válvula de escape do setor, então a verdade é que a conciliação e a representatividade, por exemplo, colocando, vamos colocar aí a produção, por exemplo, de suínos no Brasil, há alguns anos atrás, nem tanto tempo ainda no começo do século XXI, a representatividade das exportações brasileiras na dinâmica da produção era 15% quando você pega a cadeia de suíno, a cadeia suína, do que a gente produzia de carne suína, 15%, 14% era destinado ao mercado externo, hoje é 25%, pode chegar até mais, a cadeia de frango, por exemplo, a representatividade do consumo das vendas externas na dinâmica da produção representava 25%, hoje já chega a mais de 35%, e a mesma coisa acontece com a cadeia de proteína bovina, que era menos que 20%, hoje chega a 25% e pode se estimar que chegue até 30%, ou seja, vem ganhando representatividade no escoamento e acaba sendo uma espécie de conciliador, justamente no momento em que você não consegue repassar os seus custos operacionais a um mercado interno que está fragilizado no consumo justamente pelas questões relacionadas à pandemia, desemprego, menor poder de compra e tudo mais, então, auxiliou a diminuir os impactos negativos que necessariamente a pandemia poderia gerar na cadeia de proteína animal em função dos altos custos, obviamente, mas também porque a incapacidade do consumo doméstico absorver esse repasse, então a dinâmica das exportações ela tem exercido um papel extremamente estratégico para sanar e diminuir impactos na cadeia de proteína animal. E tem uma questão ainda, só para complementar, extremamente importante, você pega, por exemplo, na cadeia da carne bovina, você tem um boi, você tem cortes nobres e você tem cortes menos nobres, então o balanço das exportações é fundamental para compor a remuneração, porque você não exporta o boi inteiro, você exporta cortes de boi normalmente, e você exporta os cortes mais nobres e com isso você tem uma composição que remunera tanto a indústria como a produção primária, então o que acontece é que principalmente numa situação como essa que nós vamos viver, onde provavelmente nós vamos ter restrições de mercado interno por causa de renda, é fundamental você ter colocação para os cortes mais nobres, para aquela carne mais nobre que custa mais cara nos mercados externos que são crescentes e pujantes, então esse é um ponto que eu acho extremamente importante do equilíbrio que isso deve trazer para o mercado interno e para a produção brasileira de carne, de proteínas animais. É um ponto bem importante esse, de como vai ser o perfil desse consumo que vai acontecer esse ano aqui no Brasil. Bom, eu não tenho como deixar de perguntar para vocês, eu sei que o assunto é um pouco polêmico, mas é que pensando em perspectivas aí de União Europeia, mercados, novos mercados, qual é a visão de vocês, especialistas aí em mercado internacional sobre essa questão da certificação de zona livre de aftosa sem vacinação? Eu vejo, tenho conversado com algumas lideranças da pecuária e eu vejo muitas opiniões divididas, muitos, aquilo que no ano passado já foi unanimidade de não, temos que buscar sim o quanto antes essa certificação porque isso vai abrir as portas de diversos mercados, parece que hoje já não se tem mais esse sentimento, já se acredita que estamos sim acessando mercados importantes e não dependemos disso e aí se justifica o fato de São Paulo, por exemplo, insistir em continuar vacinando seu rebanho, né? Vocês acham que a hora que o Brasil conseguir essa certificação realmente ele pode dar um novo salto? Isso está aí quantificado na visão de vocês nas previsões de médio e longo tasso? É uma questão muito delicada mesmo, né? Eu acredito muito que a pressa para você ter um certificado desse era justamente estava depositada na abertura de mercados consumidores, porque se você tinha essa possibilidade, como a gente observou muito, geralmente quando você conseguia abrir um mercado consumidor, o primeiro estado que de repente conseguia uma entrada já imediata começava a fornecer produto, por exemplo, era Santa Catarina, porque era uma região com esse título, livre de afitosa. Hoje você já tem esse selo garantido por Rio Grande do Sul, por Paraná, e já começa, né? A meta agora é São Paulo e o Mato Grosso do Sul. A grande questão que pesa com relação a isso, que o Vicente pode até, como aquele engenheiro agrônomo, eu sou economista, até falar com muito mais ênfase e tecnicidade por causa de conhecimento de fato, é que o que acontece? Há uma preocupação com relação a você, a sanidade do seu rebanho. O Brasil é um país de proporções continentais, então é muito complicado você expandir isso e tirar a responsabilidade de você manter a sanidade do rebanho, porque, querendo ou não, você tendo as campanhas de vacinação é uma forma de você garantir a imunidade e até mesmo a retaliação caso você tenha que recorrer a isso. Então, a preocupação é essa. E já que o Brasil tem conquistado o mercado dos consumidores sem necessariamente recorrer a essa questão, eu vejo assim que a divisão hoje que tem o pleito, o debate em cima dessa questão é totalmente válido, porque fala assim, poxa, não é um custo que pesa para o consumidor, para o pecuarista, e é uma garantia de que se ocorrer algum fato, não, aqui está protegido, você tem que manter essa imunidade, e principalmente porque você tem uma pecuária brasileira de proporções continentais tão grande, e surge a necessidade de você evitar justamente que haja, de repente, um desequilíbrio, possa ocorrer algum caso isolado que de repente mancha a imagem do país, então, é dividida por essa questão, e já que a gente tem conquistado mercados naturalmente, sem precisar dessa certificação, essa corrida para ter esse selo, ela diminuiu um pouco, porque naturalmente a gente tem conquistado sem precisar do selo, antigamente a gente tinha essa necessidade, essa corria, ávido para correr atrás de certificados, porque era uma espécie de garantia de que você poderia entrar em mercados consumidores, e hoje já não é, por isso que o debate foi suscitado, talvez. Interessante, interessante ouvir a opinião de vocês aí, porque ela é mais imparcial, de quem está olhando os números mesmo, e quem faz a projeção de mercado. Vicente, eu sempre encarei esse tema da ótica da relação benefício-custo das opções que a gente tem. Então, num dado momento, como o Edson colocou muito bem, era extremamente importante você ser certificado como livre de aftosa sem vacinação para penetrar em alguns mercados fundamentais e importantes. Então, Japão, uma série de outros países, Coreia, etc., eram países que se fechavam completamente se não fosse, se nós não obtivéssemos esse certificado. Então, era uma questão de conquistar mercado e, portanto, a relação benefício-custo realmente valia a pena a gente lutar por esse status. Acontece que, na minha visão, as coisas mudaram um pouco. Em primeiro lugar, o Brasil conquistou mercados e vem conquistando e tem possibilidade de conquistar e essa questão desse certificado se tornou menos importante. Então, o benefício diminuiu significativamente e permanece, na minha opinião, a grande questão do risco. O risco que nós temos de suspender a vacinação nas áreas em que fosse suspensa e, idealmente, no país inteiro, quem sabe, é a questão de você ter... O Brasil é um país que tem uma imensa fronteira seca com uma série de outros países que têm mais dificuldades em controles sanitários. Então, se você tiver um surto da doença, um surto da doença de aftosa, sem vacinação, você tem uma catástrofe, porque não tem o que segure, você não tem imunidade. Então, em função disso, eu acredito que a relação benefício-custo hoje não é tão clara. Hoje, eu acho que vale a pena adotar uma atitude eventualmente mais conservadora e continuar vacinando até o momento que nós tenhamos, de fato, a segurança de que não apenas internamente nós estamos livres da doença, mas que também em relação aos nossos vizinhos a gente tem essa segurança. Está ótimo. Uma excelente avaliação. É isso aí, né? Antes, o potencial era muito maior do que o risco hoje. Será que o potencial é tão grande para justificar? Para justificar. É verdade. Então, chega de assunto polêmico, vamos para o próximo ponto que está na nossa pauta. Eu queria falar de um assunto que o Vicente já mencionou, de certa forma, que é a questão do mercado gourmet. A gente está vendo essa tendência em relação ao consumidor brasileiro. Realmente, é uma tendência global? Isso vai, de certa forma, mexer aí com as exportações brasileiras? Eu acredito que nos últimos, conversando até com alguns pecuaristas que são colaboradores, alguns agentes que atuam diretamente no mercado, o mercado gourmet, ele é nicho, é nicho de mercado. Ele possui uma remuneração muito interessante para o pecuarista, mas ele vai ainda continuar sendo uma parcela, não vai ser o todo, ele é uma parcela. Tem o seu perfil bem assim, discriminado quando você fala em produção. Mas, assim, é um mercado bem interessante para quem quer atuar sem necessariamente abdicar do que você tem comercialmente, né? Porque o que acontece? É um mercado que ele possui uma precificação elevada, ele tem uma característica específica na medida de produção, porque ele tem toda uma orientação de como vai ser, né? E, ao mesmo tempo, você tem algumas condições que você coloca para o pecuarista para ele adotar aquele tipo de cenário, para ele atender aquele mercado. Então, geralmente, o que você observa hoje dentro do mercado? Que é interessante, sim, o pecuarista adotar e ter essa fatia da sua produção dedicada a esse setor, que é justamente o que está acontecendo hoje. Você conversa com um ou com o outro e ele fala, não, Edson, da minha produção aqui, eu tenho uma parte dela que eu coloquei adaptada a esse tipo de nicho de mercado. Não é totalmente absorvida a minha produção para esse setor, porque o setor de mercado e comércio de outras mais, assim, comodos, está interessante, está remunerando. Então, a verdade é que a gente conversou com alguns que atendiam especificamente esse mercado de boutique, de carne, né? E eles começaram a aderir também ao mercado de commodities, porque está muito estratégico também atender ele, entendeu? Então, dá para você conciliar como mais uma etapa, não como substituto. Então, é sim um mercado bem estratégico e interessante ao produtor. Obviamente, exige dele uma capacidade de gerenciamento maior, porque você é submetido a uma sequência de metodologias na terminação, no regime de engorda do animal, no trato, né? Então, é um animal que tem que ter um acompanhamento, um pouco mais, assim, dedicado. Então, exige de você, né? Um certo despende um pouco maior, né? Mas, assim, tem uma remuneração a uma resposta bem interessante no trato ali para o pecuarista, em termos de remuneração, em termos de receita e garantias, né? Então, eu vejo como mais um ponto estratégico, não como um substituto de imediato, mas como mais um mercado que o pecuarista pode trabalhar e ter ganhos interessantes de remuneração com essa inovação tecnológica que o setor exige, né? Entendi. Vicente? Eu entendo que essa questão do mercado do mês, esse mercado prêmio de carne, ela é uma questão bastante interessante e tem que ser avaliado muito mais do que da parte técnica, etc., como uma questão de estratégia mercadológica do produtor. Entrar nesse mercado ele traz alguns benefícios que é, como muito bem destacou o Edson, que são uma remuneração melhor, umas condições melhores de mercado em relação a esse tipo de coisa. Agora, é um mercado complicado. Você precisa, para você ingressar nesse mercado, você precisa ter uma organização, você precisa ter uma estrutura que exige investimentos. Então, é preciso fazer uma avaliação muito criteriosa se vale a pena esse investimento em relação ao benefício que se vai obter. O mercado premium, esse mercado gourmet, ele é um mercado como o outro, como qualquer outro mercado. Também está sujeito a quedas, está sujeito a altas, nesse aspecto ele não é diferente. os mercados gourmet, de um modo geral, e não só no mundo, e não só para proteína animal, no mundo todo, esses mercados premium, eles são mercados de nicho, como foi colocado, está certo? e são mercados que eles exigem uma sofisticação e um investimento bastante importante. Então, eles são muito adequados de uma forma geral para quem tem uma produção relativamente limitada e ela precisa agregar valor ao seu produto. Então, é uma grande estratégia de agregação de valor ao produto, embora tenha um custo maior, mas, de um modo geral, o balanço para quem tem uma produção limitada é positivo se você conseguir agregar valor nesse processo. Para quem tem produção em larga escala, isso é muito discutível. é muito discutível se o investimento, porque é muito difícil você produzir em larga escala dentro de um padrão necessário para trabalhar nesse mercado. Então, de um modo geral, eu entendo que, por exemplo, quando você analisa o Brasil, para o Brasil o mercado gourmet é um mercado de carne bovina, por exemplo, é um mercado que interessa, eu acho que interessa relativamente, muito relativamente, porque você já tem outros players estabelecidos nesse mercado, o Uruguai, a própria Austrália, a Nova Zelândia, etc. que já estão estabelecidos, você teria que deslocar esses mercados. E nós somos um país, enquanto país, de quantidade. Então, nós podemos nos estabelecer num mercado que não chega a ser prêmio, mas é um mercado de sanidade perfeita, um mercado médio, superior, vamos chamar assim, ter uma ótima remuneração e vender quantidades. Então, como estratégia para o país, eu não sei, como estratégia individual de um produtor, um grande produtor, eu também acho questionável. agora, um produtor mais limitado, etc., pode ser uma estratégia bem interessante para agregar valor. Então, vocês acreditam que, assim, para o Brasil, ou para a indústria exportadora, pelo que eu entendi da fala do Edson, é assim, faz todo sentido, temos que ter atuado nas duas frentes aí, né, vamos trabalhar comote, vamos trabalhar o produto gourmet. Mas o Vicente já está dizendo que não é assim, que não é para todo mundo. Eu entendo esse lado que você fala do pecuarista, depois eu queria que você desse mais detalhes dessa recomendação ao pecuarista, que você conhece muito bem, de como ele deve se posicionar. Agora, e o país e a nossa indústria exportadora, ela deve apostar nesse mercado? Então, eu acho o seguinte, a indústria exportadora, você tem que ter na prateleira produto para atender todos os mercados. então, obviamente, você tem que ter também lá o produto gourmet, mas não é o foco da estratégia da indústria, na minha opinião, certo? Você tem lá porque você vai ter alguém lá que vai querer comprar e não custa nada, você está ganhando dinheiro em cima disso e você vai ter sempre aqui no Brasil produtores que vão se dedicar a esse mercado. Então, você coloca lá na prateleira para a indústria. O país também exporta eventualmente, é claro, se alguém quiser comprar, nós vamos exportar. Até porque a estratégia desse, de colocação no mercado desse produto não é preço, é quantidade, é exclusividade, é marca, é uma série de outros pontos que fazem com que você entre naquele tipo de mercado. É dar uma característica especial de diferencial. A indústria e o país têm que ter também a sua oferta lá. Mas o foco, na minha opinião, enquanto país, é focar num produto de nível médio superior, em termos de qualidade, onde você compete por preço e aí nós somos altamente competitivos e você faz quantidade. Essa é a minha opinião. Claro, claro. Não, eu concordo plenamente, Alessandra, que o que acontece é exatamente isso. Para o produtor, por exemplo, que está no Mato Grosso, está no Tocantins, que são grandes propriedades, até você tentar criar uma condição operacional para atender esse mercado fica muito complicado, porque você não se dá com um número pequeno de cabeças. você manejar, fazer todo esse manejo adequado e enquadrar é muito complicado. Tão verdade é que é onde os locais que você vê esse tipo de operação é muito mais aqui no interior de São Paulo e algumas áreas do Paraná, algumas áreas de Minas Gerais, entendeu? Que são fazendas assim que vêm nesse mercado, nesse nicho de mercado, uma oportunidade que nem o Vicente falou, de agregar valor, porque você ganha na margem, é que nem a padaria e o supermercado, o supermercado ele ganha na escala e a padaria ganha na margem. O pequeno produtor é aquele que vai conseguir sintetizar melhor esse conhecimento e atender esse mercado, diferente do grande pecuarista, que até ele tentar absorver essa ideia e legitimar esse tipo de operação, ele vai ter um encargo muito maior e até que ponto vai valer. Eu acho que o questionamento do Vicente é totalmente válido mesmo. mas assim, é como a gente destacou, é nicho de mercado, não é onde se dá todo operacional nacional, não é a representatividade do mercado nacional, é uma parcela do mercado que acaba se adequando a esse tipo de circunstância, absorvendo esse tipo de operação e lá você consegue garantir uma remuneração para o pequeno e médio produtor que não tem esse ganho de escala que o grande possui. Sim. Bom, a gente está se encaminhando aqui para o final do nosso debate aqui sobre pecuária e eu queria justamente então aprofundar um pouco essa questão do pecuarista que vocês falaram. Qual é a dica que vocês dariam para o nosso pecuarista nesse ano de 2021? Vamos pensar no pecuarista que quer aproveitar essas oportunidades de exportação que a gente falou que serão grandes. Vamos pensar também naquele que de repente, conforme ouviu as palavras do Vicente, olha, não sou tão grande, e de repente eu quero me posicionar no nicho. Como que ele faz isso? Como que ele começa esse tipo de produção? Como é que ele aproveita as oportunidades que vocês citaram aqui que devem sim ocorrer? Bom, eu entendo que no caso dos pecuaristas especificamente, o que tem que acontecer é uma avaliação em primeiro lugar exatamente da sua possibilidade de migrar para esse mercado, esse mercado para participar mais do mercado externo, que tem uma série de prêmios, participar mais do mercado de qualidade, esse tipo de situação. Então, eu acredito que essa é a primeira questão que tem que ser abordada, quer dizer, até que ponto eu tenho condições de participar disso. Então, ele precisa fazer uma avaliação profunda da sua própria estrutura, tal, dos investimentos que precisam ser feitos, porque isso exige investimento, e dar do tempo que isso vai levar. essa é a situação. E colocar no outro lado, no outro prato da balança, a questão de efetivamente os prêmios que existem em cima disso, o retorno desse investimento. De um bom do geral, a estrutura, principalmente quando você se habilita a participar desses mercados, o retorno é positivo no modo geral. Então, esse é um ponto que ele precisa ser feito. Agora, na minha opinião, uma questão importantíssima e que precisa ser levada em consideração é que ao se fazer um plano de transformação que leva tempo, não pare no meio do caminho, porque esse é um erro fundamental. você iniciar o processo, você tem uma série de custos e não tem o benefício. Se você parar no meio do caminho, você só fica com o custo, porque na hora você leva um tempo para conquistar o mercado. E aqui não estou falando só do terminador, que ele vai fazer apuro genético, etc e tal, para oferecer um produto de melhor qualidade, um produto premium, etc e tal. Estou falando inclusive do criador que vai ter prêmios pelos seus animais, pelos seus bezerros, pelos seus garrotes, enfim, e tudo mais, pelos seus reprodutores. Então, todo esse processo leva tempo, traz retorno, não tenha dúvida que traz retorno, e não é só na parte técnica, que tem que haver um aprimoramento, toda a parte administrativa, a parte de controles, toda essa parte, porque você precisa agregar hoje em dia toda uma série de certificações, etc e tal, que abrem mercados e que lhe dão condições de participar de mercados especiais que lhe trazem retorno. Então, esse processo tem que ser muito bem avaliado, inicialmente, muito bem planejado e tomada a decisão tem que ser levada até o final. Essa é a dica que dou. Pode. Com relação ao mercado geral, a gente está vivenciando aí, até complementando o que o Vicente falou, uma oportunidade muito interessante de pensar a pecuária. o preço da rouba bateu recorde em 2021, a oferta de animais está muito restrita, a gente sente o impacto necessariamente de que parece que o rebanho brasileiro bovino contrariou, encolheu, não cresceu e o preço da reposição está caro e tudo mais, então é um momento muito delicado, o pecuarista precisa pensar muito bem, ele tem que sentar na mesa e pensar bem, os preços estão elevados e há uma perspectiva de que essa manutenção de preços em patamares elevados se perpetue por causa do ciclo pecuário, obviamente, não é da noite para o dia que você consegue repor o rebanho, então vai um tempo, então é o que o Vicente bem retratou, você precisa sentar na mesa, verificar todos os fatores que estão sendo colocados, o momento é de muita cautela e pé no chão, muita coerência na hora de tomar o negócio, então é um momento que se vislumbra um cenário muito positivo no curto e médio prazo para a cadeia de bovinocultura de corte, para a cadeia de estrinocultura, para a cadeia de frango suínos, de frango, então é um momento muito estratégico em termos de crescimento e tudo mais, mas é necessário sempre fazer tudo com parcimônia, porque para não errar lá na frente, como o Vicente bem destacou, você vai tomar uma atitude e se você parar no meio do caminho no processo, você só vai ficar com ônus, não vai ganhar o bônus, então é importantíssimo a estratégia que você vai adotar no curto prazo, quer na cadeia pecuária bovinocultura de corte, na cadeia de estrinocultura, você está pensando em melhorar a sua granja, investir no gerenciamento melhor da sua cadeia de frango, o momento é agora de pensar o negócio, porque o horizonte é promissor em termos de demanda, mas ao mesmo tempo exige da gente uma capacidade do pecuarista, do produtor, de conciliar fluxo de caixa, orientação administrativa do seu negócio, tecnificar, adoção de tecnologias que melhorem todo o processo de terminação, de recrie e tudo mais, porque o bom todo esse movimento que está acontecendo no setor de proteína de carne, que está atingindo tanto a primeira ponta, a relação dentro da porteira, como também fora da porteira, é que há uma endogenização, a gente está começando a capturar profissionais de gabarito que até então ficavam muito mais presos a outros setores, estão vindo para o agronegócio, porque estão vendo que o agro está dentro dos setores que existem na economia brasileira, é aquele que está dando uma resposta muito mais positiva, então a oportunidade está lançada aí em observar melhor, em rever a visão e melhorar as técnicas de produção, porque sabe-se que dentro dos setores as startups que estão onde está mais bombando a criação de novos apps, startups, é justamente dentro do agro, então o leque de variações, de opções para você pensar o negócio está sendo posto no campo agora, então o conselho que dá é exatamente isso, é sentar na mesa e observar quais são as tendências, quais são os movimentos que o mercado está indo e absorver toda essa gama de oportunidades que está sendo gerada, não só dentro, não só para o setor de frangos e suínos, mas para o setor de bovinocultura de corte, destacando aí justamente a cadeia de pecuária, que vive um momento muito interessante para repensar a estratégia mais adequada, então o momento de preço, de remuneração está lançado aí, temos preço, temos valores interessantes, mas assim, toda cautela, toda parcimônia nesse momento ela se faz necessária para a gente não tomar uma posição muito aventureira, muito descompassada e aí amanhã a gente não tem uma resposta que a gente gostaria de ter. Está ótimo, excelentes orientações e dicas aí para o nosso pecuário, espero que ele tenha ficado atento aí, anotando e seguindo os conselhos dos nossos especialistas aqui. A gente vai precisar encerrar, mas vamos fazer uma pergunta rápida, a resposta pode ser rápida também. Esse ano a gente bate recorde de exportação de proteínas aí na opinião de vocês? Eu acredito que sim. Na minha humilde opinião, Vicente, eu acredito que vai crescer em relação ao ano passado e o horizonte para a proteína de frango, mais para a proteína de suínos e de boi é fatídico, acho que é fato, a gente tem tudo para bater um recorde, apesar do enfrentamento da cadeia de pecuária de corte, especificamente, que sofre problemas com relação à redução de abate em função do ciclo pecuário. A gente está num momento em que há uma retenção natural de matrizes para recompor o rebanho bovino brasileiro, mas assim, como o mercado doméstico está muito mais a pá, está muito mais longe do seu consumo pleno por causa das questões internas, o mercado externo tem condições de crescer justamente porque é ele que está sendo responsável por absorção da produção nacional. Agora, frango e suínos, apesar das preocupações com a safra de grãos, principalmente milho, que está num nível muito caro, acredito que, apesar dos pesares, ainda tem espaço também, porque o mercado externo está demandando e ele está pagando por isso. É o que a gente estava conversando, por isso que eu acredito muito nessa possibilidade de novos recordes para o fluxo de embarque e receita. Vicente também acredita? Bovina, carne bovina e suína seria a maior... Eu acredito, eu acredito que sim, acho que pode ter esse potencial, temos alguns problemas eventuais, mas eu acredito que há uma probabilidade bastante alta para suíno a gente conseguir bater recorde, para bovino também acho que é possível, para aves, não sei. Aves é um pouco mais complicado, mais complicado, mas também não acredito em quedas ou coisas dessas. Está bom, mas vai ter nem notícia para... Pois não? Desculpa, Vicente. Então, eu acho que é sim, é positivo, respondo positivamente a seu questionamento, acho que é possível. Está ótimo, está ótimo, só boa notícia, então, porque a gente tem que encerrar e aí um minutinho para cada um de vocês para os agradecimentos finais aí neste nosso encontro. Pode começar pelo Edson, então. Vamos lá, agradeço muito a oportunidade de estar mais uma vez conversando com Vicente, conversando contigo, Alessandra, a oportunidade aí do AgriShow e do Onopé que está fazendo essa parceria que é extremamente positiva, para trazer esses assuntos que são extremamente importantes aí na tomada de decisão do setor e de todos os agentes que compõem ele. A gente agradece a oportunidade de estar conversando e é sempre um prazer enorme estar conversando com pessoas tão ilustres e dar a nossa opinião. Espero que tenha sido de ótimo proveito a todos. Está ótimo. Vicente? Da minha parte também eu queria agradecer a todos aí, ao Edson, você, Alessandra, pela oportunidade, à IHS Marquite, à OneNotec, que proporcionaram essa possibilidade de a gente fazer esse debate. Espero que tenha sido bastante útil para todos que nos ouviram e que nos acompanharam nesse encontro. Muito obrigado. Está certo. Bom, eu também agradeço, agradeço a vocês, ao Zé Vicente, ao Edson, à IHS Marquite, pelo convite, por estar aqui com vocês nesse bate-papo tão interessante, aqui com informações tão valiosas para a pecuária brasileira. E você que está em casa, também agradecemos a participação por nos acompanhar. Este que é o segundo conteúdo de uma série de cinco conteúdos, uma iniciativa do AnualPEC, que é o anuário da pecuária brasileira, que está na sua 28ª edição e também da AgriShow, uma das maiores feiras agrícolas do Brasil, e você pode continuar aí ligado para acompanhar os próximos conteúdos pelas redes sociais da AgriShow. Muito obrigado e até a próxima. E aí Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.